E olha só aqui a pergunta para o oftalmologista Dr. Cláudio. É verdade que a miopia acaba sendo corrigida com a cirurgia de catarata? Pois é! Dr. Cláudio, bom dia! Bom dia! Mais uma vez é um prazer estar aqui com você, Maíra, com todos que te assistem. Vamos falar hoje se a miopia a gente consegue corrigir com a catarata? Sim! Durante a cirurgia, inicialmente vamos falar o que é uma catarata. A catarata é uma lente transparente que nós temos no olho. Que vai convergir a imagem para a retina. Essa lente nos ajuda a enxergar também. Faz parte do meio óptico que atua na nossa vida, dentro do olho. A opacificação desse cristalino vira-se, torna-se uma catarata. Quando nós vamos tirar essa catarata, a gente implanta-se uma lente intraocular. Imagina de uma forma simples que a catarata é uma lente que envelheceu. E nós vamos trocar essa lente que envelheceu para uma lente nova. No momento em que nós tiramos a catarata e implantamos a lente intraocular, nós podemos corrigir o grau do paciente. Ou a miopia, ou a hipermetropia, ou o astigmatismo e até a presbiopia, que é a dificuldade para perto. Então, na cirurgia da catarata, nós conseguimos corrigir os erros de refração. Miopia, hipermetropia, astigmatismo e a presbiopia. Obrigado, bom final de semana, até a próxima. Obrigada pela participação, doutor Claudio.